Boa tarde pessoal, aqui quem fala pra vocês é o Carmo, da cidade de Missal, do Paraná e vou abrir agora mais um produto aqui que eu recebi, né, do seu Wagner, certo? E vamos ver como é que tá esse produto aqui, vou abrir ele agora, tá ok? Pessoal da Guarani Autopeças, que mandou pra gente aqui Vou tá abrindo agora aqui pra vocês verem o profissionalismo desse pessoal aí da Guarani Autopeças Bem embalado Certinho Então, olha aqui Isso aqui é um cabo de velocímetro da Moto Green Sport Que eu ganhei de brinde, por ter feito uma outra compra já há uns dias atrás Aqui está, bem embalado Vou abrir aqui pra todo mundo conferir Você que é cliente, você que ainda não é cliente É só conversar com o pessoal da Guarani Autopeças Elas mandam aí pra você, ó, o produto bem embalado Vamos cortar aqui Veja aqui O produto chegou inteirinho É da Green 150 Sport Aqui, ó Do jeito Como o seu Wagner Diz que ia chegar aqui Está aqui E esse aqui eu ganhei de brinde, pessoal Você comprando na Guarani Autopeças Você está ganhando 10% de desconto E esse é o Wagner Que mandou pra mim De brinde Esse cabo de velocímetro aqui Que também chegou em boas condições Valeu, gente Indico 100% Guarani Autopeças Um abraço A cada um de vocês Até mais